Olá amigos que acompanham o Vajota Notícias, estamos nessa parte aqui da sangue do Arara Estamos com muitos amigos, colocaram as barracas aqui ó, a gente está conferindo aqui de pé Tem o que aí? Tem o que na barraca da? Tem o que aí para vender? Bom, a gente vai mostrando aqui todo o milho, você quer comprar um Vajota Notícias? Fala aí, o que que tem aí? Olha aí ó, milho cozido ó, milho cozido, quanto é que está a espelho? Três reais só, três reais né? Então se o Luciano chegar com dois, não vende não? Não, dois reais não tem condição não, pega no ar, pega no ar aí Mas é boa, está bem cozinhar? A barraca do homem é show, o milho está só o filé ó Pronto, o Luciano, a esposa dele e o segurança, está só o filé né? Só o filé Pronto E aí tem o que mais tarde, cervejinha? Tem cervejinha gelada aí, Budewice, Rai Semana toda? Semana toda, churrasquinho, milho Eita, estou mostrando aqui essa parte ó, pessoal aqui ó Estou mostrando aqui ó, aqui através do Vajota Notícias Tem uma promoção hoje aí, é? Tem, hoje tem Fala aí, fala aí, vende aí Vai lá, é lá, moda Temos água refrigerante, energético, até tudo aqui ó Semana toda? Atrás da cerveja, viu? Tem só e tem prana Sábado e domingo? Sábado e domingo, tem hoje, amanhã estamos aqui também Pronto Então pra você que vai comprar o Vajota Notícias A gente está mostrando essa parte aqui ó, pessoal Vendedores ambulantes Tá mostrando essa parte aqui, pessoal Ó, pra você que vai comprar o Vajota Notícias Meu irmãozinho, tem o que aí? Quase tem Cachorro quente, tem hambúrguer refrigerante Você é de onde? Qual cidade? Impô Pessoal de Impô Ela está quase saindo aí, chefe? Já está saindo aí, meu irmão Pronto Você que vai comprar o Vajota Notícias A gente está passando aqui, mostrando essa parte hoje aqui ó Dos amigos que vêm trabalhar Mostrando essa coisa linda aqui ó Olha só Na madeira aí só A gente está mostrando exatamente esse pedaço aqui ó Sangria do Araras Meus amigos, aproveito né? Pra Vem trabalhar E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bem? Olha aí Amigo Isso aqui tem de tudo Pra você que mora Em outra cidade Vajota Notícias E aí 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 Mostrando aqui pra vocês que vão comprovar o Vajota Notícias Essa parte aqui dos vendedores Olha aí ó Olha aí amigos Pra você que acompanha as nossas redes sociais O que que tem hoje aqui? Pronto Venda aqui Cristina Venda Vende aí Vende aí Cristina Vende Vende o produto Ó Hoje a gente tá só com poucas coisas né Temos os bortos feitos de madeira Que é feito pelo Da Chagas Coincido como chinês Temos as peças aqui da Alda Que é outra colaboradora da gente Essa é uma associação? É uma associação De onde é a associação? A associação é a Ava Opti Junto com a Ava Que são duas associações juntos A Ava é a dos associonados E a Ava Opti É a associação das Mulheres Que é coordenada pela Antônio de Maria Muito obrigado E teve várias coisas Então o pessoal que vem de fora Vem aqui né E teve comida também Pronto O que que tem aí? Tem canja Tem canja e caldo Pronto Ó vocês que acompanham o Vajota Notícias A gente tá mostrando aqui Pra você que acompanha Nossas redes sociais E pra trazer Amanhã a gente vai fazer umas imagens Com drone aqui desse local Pra mostrar pra vocês Que acompanham nossas redes sociais Você quer um hambúrguer aqui ó Diz que é o melhor Melhor é De onde é De onde é o senhor? Nós somos de Heriotava Não rapaz Heriotava é quase Puttruque Eu puttruque e Heriotava Olha vem pra cá Sábado e domingo que você tá aqui né Final de semana Sábado e domingo Pronto Pra você que acompanha o Vajota Notícias Vem pra cá Hoje eu tô mostrando essa parte O pessoal que aproveitando a sangria E vendendo É ganhar um dinheirozinho extra né Com certeza Então pronto Um abraço Pronto Muito obrigado Valeu Pra você que acompanha o Vajota Notícias Muito prazer Essa aqui é a barraca do meu amigo Carneiro na praça Estruturazinha com som ao vivo Galera trabalhando aqui A gente tá mostrando Ei Leandrão Tem carneiro aí o carneiro? Tá gostando? Tá gostando Tá gostando né Forrózinho amanhã tem aqui? Tem não Tem não Tem não Tem não forró viu? Pronto Mas tem carneiro na brasa Tem carneiro na brasa seria gelado Até que horas? É 24 horas aqui 24 horas O homem tá com dinheiro Viu? Eee Vai falar bem que tem Acompanha aí o Vajota Notícias Acompanha aí o Vajota Notícias Exatamente aqui nessa parte Aproveitando esse momento especial Pra vir o Tá bom Você tá achando lindo Vira aí a família Mostra aí Esse momento maravilhoso né Olha aí que coisa linda Dá um anjo pra você